Eleonora, eu não tô passando bem. Eu preciso que você cuide de mim. Cuidar não, Lupercio. Desculpa, não é por nada, não. Mas é porque nós estamos separados. Então agora você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida. Mas que vida? Que já era pra esse cara ter morrido já uns 30 anos, já, no seu Lupercio. O senhor tá ralentando aqui, seu Lupercio. O senhor tá ralentando. Seu Lupercio, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Você já assinou o documento? Qual? Porque você, ou você vai morrer e vai deixar tudo pra ela. O que que eu acabei de falar aqui? Aqui cada um cuida da sua vida, cuida você da sua. Vocês querem me fazer o favor de chamar um ambulante? Não vou chamar a ambulância, não precisa, gente. Foi um tombinho de nada, um susto. Vai chamar a ambulância sim. Eu não tô fim que ele faleça aqui no meu tapete, não. O Henrique tá certo. É melhor chamar um médico. Eu não vou chamar médico nenhum, eu vou numa farmácia. Eu vou comprar um monte de bobagem, juntar tudo, fazer um coquetel. Dou pra você tomar, você toma, aí você deita, aí você vai dormindo, 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 até me adora. Vocês querem me levar pra um hospital? Bom, se bem que o hospital fica longe aqui da vila. É capaz da ambulância demorar, né? Gente, olha que coisa louca, seu Lupércio. Eu tava falando com a Eleonora aqui, antes de você entrar, eu tava falando pra ela. Eleonora, eu não tava abrindo um posto de saúde? Menina, ó, ó, gente, agora que caga, ó, tô toda arrepiada. Negócio de energia, ele tá falando isso de posto de saúde, abrir um posto aqui, que coisa. Um posto de saúde aqui na vila? E quem é que vai cuidar dos doentes? Eu, quem é que vai cuidar? Eu sou médico. Mas o Rita, você estudou medicina? Que pena que dá, né? Dá até vergonha sua falar uma coisa dessa. Claro que eu estudei medicina, garoto. Eu estudei medicina, eu trabalhei, eu vi todos esses seriados com o George Clooney. Eu que operei Zezé Macedo. Foi? Eu que operei a mulher do Valentino, Zezé Macedo, eu puxei, ela para maravilhosa. O olho dela ficou um aqui, um aqui. Se você chegar no meio dela assim, ela não vê você. Você tem que falar com ela de lado. Deixa de ser bobo. Verdade. Estudou? Gente, você não lembra ele sentado aqui, desesperado, pilha do dedo? Isso aqui é a matéria de anatomia. Isso aqui é aquela matéria quando a pessoa... Aquela pessoa... Ele estava enlouquecido de tanta informação. Eu estudei anatomia biológica, eu estudei biologia anatométrica. Eu estudei anatomia biológica, eu estudei tudo, isso é bobo. Com licença, dá licença. Com licença, desculpe interrompê-los. Doutor Richard, só para avisar que os exames da sua... Tá excelente. Os exames já foram mandados aqui para o senhor, que está aqui. E o raio-x da paciente vai pelo e-mail. A senha de acesso e o código está na sua... Violeta, viu o rei que estudou mesmo medicina? Não vai ficar perguntando perguntinha idiota essa hora, ô ridículo. Eu estudei medicina, só que eu atendo fora daqui. Eu fui embora, para o mundo. E por que não me avisou isso antes, que eu precisando de um médico aqui na vila? Porque eu atendo as pessoas com possibilidade de vida. O senhor é paliativo. O que a gente vai oferecer? O que é um pouquinho de qualidade de vida nessa hora da morte que o senhor atende? Isso. E a Violeta é médica também? A Violeta não, a Violeta é um rato que eu produzi em laboratório. Aí foi se desenvolvendo, cresceu, foi criando uns peitinhos. Nada, nada de peito. E aí eu botei para trabalhar comigo. Médica, médica eu não sou, mas sou esteticista. Trabalhei também muito tempo. Com decrotério. Em todos os decrotérios do Brasil, Acre. Eu passei com os decrotérios de Manaus. E para o senhor, é bom ter uma pessoa que trabalhe com o necrotério. O senhor está em decomposição. Você está entendendo tudo isso que eles estão falando? Você está vendo o nível de médico? Eles estão top. Meu amor, eles têm tudo para poder te dar o que você precisa. Que é aquela coisa do descanso eterno. E aí, Isabelo. E aí, Vainix. Beleza, irmão? E aí, tranquilo? Como é que está? Na paz. Está sabendo que tem um posto de saúde aí na vila? Estou sabendo. Vem cá, é o Rick que está atendendo, né? Ele tem autorização para isso? Não, o Dr. Richard é uma referência mundial em tratamentos de cirurgia de risco. Fez agora uma vasta pesquisa no campo de célula-tronco, da odontologia. E também trata outros tipos de doenças não tão comuns e também doenças mais comuns. Mas ainda bem que eu estou saudável. Eu fiz um check-up recente, eu não preciso de nada, não. Minha prima falou a mesma coisa que você, dois dias ela morreu. Ela morreu de quê? De virose. Ah, não. A virose não mata, não. Ela falou a mesma coisa. Ah, não, Vailet. Virose não mata. Morreu. Eu queria pedir para você, agora que você está indo morrer, que você vai encontrar com ela no céu, você fala para ela que a minha família toda está com saudade. Não, não, não. O que é isso? Não, Vailet. Não vou encontrar com ela, não. Eu preciso até marcar uma consulta. Vou marcar para você agora, então. Tem horário para mim? Deixa eu ver. Tem um horário agora. Tem? Vai ter um horário agora. Então tá. Então pode marcar aí? Quanto é? Pode marcar. Quinhentos reais. O que é isso? Um assalto? É saúde, né? A gente não pode economizar na saúde, né? Minha prima, você vê. Por causa de queijo. Ai, ela foi. Não, o que é isso, não. Eu vejo a mão de chorar a miséria. Não, eu tô aqui. Eu tô, eu vou levar tudo. Obrigada. Vamos. Vamos lá que eu vou chamar o doutor Richard. Atenção, doutor Richard, paciente na ala B, leitunho, ala B, leitunho. Curtindo aqui toda a mofada. Porque é do hospital, hein? Oi. Tudo bem, querida? Tudo bem. Como é que tá? Mamãe tá bem? Papai tá bem? Tá todo mundo bem. Maravilha, então. O que você tem, minha filha? Eu não tenho nada. Sai daqui agora, vai no seu cenário. Não, não, não. Ela já veio aqui. Já apagou. Você vai achar uma moça dela. Volta aqui. Senta aqui, então. Vamos analisar você pra ver bonitinho? Vamos. Cadê as minhas coisas? Eu perco tudo. Eu ando aqui pra casa do cenário, eu perco tudo. Aqui, ó. Vamos lá. Ai! Nem acentou. Nem acentou? É. Fui eu, hein? Tá assustada? Vamos lá. O que você tem? Ai, ai, que... Fotofobia? Acho que sim. Deixa eu olhar aqui direitinho. Anota aí, Violeta. O olho dela tem aquele cílio puxiço colado com cola de sapato. Tá? Remela, muita remela. Tomada do remela. Anota aí. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no... No... Na orelha. Vira aqui. Nossa senhora. Eu vi. Tem cera, cera. Dá pra montar aquele... Babu, tustou. Dá pra fazer vários bonecos. Muita cera. Deixa eu ver aqui a boca. Ah. Tomada de candigência. Candigência na boca. Tá com HPV nos dentes. Nossa senhora. Mas eu tô com alguma coisa? Você... Ainda não demos o diagnóstico completo, tá? A gente tem que fazer o exame de sangue, de fezes e de urina. Aí você leva nesse potinho aqui. Caga aqui dentro e não bota na geladeira pra não confundir. Mas solta o corpô da senhora aqui dentro. Solta mesmo o barro. Mas não, porque mal que isso. Aí não inventa texto não que a gente quer ir embora que ele tá com hora. Vai, Abu. Mas eu tô com o quê? Eu tô com virose? Virose. Você tá com vir... Mas que tipo de virose? Oi, você tá com virose. Agora que eu me toquei. Né, virose? Tá cheia de virose. Ué, mas que tipo de virose é essa? Garota, não faz pergunta não. Virose é virose. A gente fala virose e não tá afim de ser questionado. Isso aí deve ser pelo perfil da paciente, Dr. Richer. Isso aí, mononucleose, é doença do beijo. A cheia de coliformes pecais da boca. A boca? Do beijo? Do beijo. E como é que eu curo? Não pode beijar, tá? É repouso absoluto. Quanto tempo ficar sem beijar? Nunca mais. Nunca mais? Posso transar. Transar sem beijo? É. Você fazaria, tá? Mas não pode. Não tenha nenhum tipo de contato com humanos, nenhum animal e também planta, nenhuma planta. Com certeza. Sai, vai cagar. Não, não. Vai cagar no beijo. Rick, Violeta, quem é essa enfermeira que vocês arrumaram pra Lupercio? É uma enfermeira maravilhosa, meu amorzinho. O Lupercio está sendo bem tratado como ele nunca foi nos 133 anos dele. Pois é, meu amor. Mas graças a ela, ele tá correndo risco de viver mais 133 anos. Impossível. Isso aí é exagero dela. Isso aí é exagero. Isso aí é exagero. Isso aí é exagero. Olha só. Eu paguei essa consulta contando com a incompetência de vocês. Agora vocês são tão incompetentes, tão incompetentes, que nem quando é pra ser incompetente, vocês conseguem ser incompetentes. Agora, por causa de vocês, a febre de Lupercio tá melhorando. Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai imaginar que esse cara ia melhorar de qualquer coisa? Bom, eu quero saber o seguinte. Vocês não vão colaborar, não tem problema nenhum, porque a titia tem um planinho. Qual é o golpe? Vambora. O caso é o seguinte. Deixa Lupercio com Suzy. Vocês me dão um atestado de, sei lá, coma eterno. E eu recebo a vila em vida. Eu não tenho condição. Isso é falsidade ideológica. Eu não posso perder meu diploma, minha linda. Mas que diploma, falsário, hein? Que diploma? Vocês não têm diploma nenhum. Ah, não tenho. Agora eu não quero mais nada de vocês, acabou. Agora quem não quer sou eu. Eu vou denunciar esse hospital, tá? Vou dizer que vocês tratam mal os doentes. E acabou. Nem casa na vila vocês vão ter. Ah, sabe falar que eu tô tentando lembrar o texto com esse cabelo de nylon? Não sou você, não. Sem noção. Esquece tudo. Não dá pra você arrumar esse atestado pra Leonora? Garota, deixa de ser ridículo. Isso aqui tudo é falsificado. Eu tô usando esse carimbo desde a primeira temporada. Aqui, ó. Meu cu, meu cu, meu cu. Então eu acho que a gente vai ter que fechar esse hospital. Depois de tantos anos cuidando de vidas, é assim que o mundo nos retribui? Deixa de ser ridícula. Vambora tirar isso tudo daqui. Que a gente tem que sumir com o soltor aqui desmontado e que a Leonora volte. Vai. Doutor Richard, emergência. Meu Deus do céu. Seu Luperce faleceu. Ave Maria, cheia de graça. Foi o tempo de eu botar o miojo no fogo pra ele comer. Quando eu voltei ele tava assim, sem se mexer, petrificado. Gente, deixa eu falar uma coisa. O que que é isso? É. Não, eu tô viúva? É isso mesmo que eu tô vendo? Eu não tô acreditando. A vila é minha. Mas não é mesmo. Pega o fibrilador. 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 Não, não. Vai. Não, não, não. Não faz isso. Eu quero doar o corpo pro Museu Nacional. Aí vai. Um, dois, três e já. Aí, aí revive, Lulu. Revive. Olha só. Deixa ele seguir o caminho dele. Vocês estão querendo atrasar uma coisa que tem que acontecer. Vai pra luz no Pérsio. Vambora, vai. Mais forte. Um, dois, três e já. E aí? E aí, você acendeu essa porra? Então aumenta a carga. Vai. Um, dois, três e já. Não. Faleceu. Anota a hora do óbito. Gente. Não. Não, Lutecio, meu lindo. Não vai. Não vai. Gente, eu tô muito emocionada. Porque agora eu sou a dona da porra. Toda. Que, 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 que. Ai, é milagre, milagre. Milagre. Me leva pro hospital agora. Vocês quebraram a minha coluna. Meu, eu levo. Eu levo ele pro hospital. Eu levo, meu. Eu levo. A gente vai pra onde? Disculenta. Ilevo. Eu levadei.